O transporte público da capital é motivo de mais uma polêmica. Nos últimos meses, as empresas que possuem a concessão do serviço vêm gradativamente implantando o novo sistema e retirando os cobradores das linhas de ônibus. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte, esta medida segue um acordo que é discutido desde 1998 e segue o edital de concessão das empresas. Esse é um processo que começou em 1998 por força do Poder Executivo. Isso está no contrato de concessão. Os vereadores, se eles quisessem ter feito realmente, eles tinham que ter acompanhado esse processo a partir do edital publicado pelo Poder Executivo, pedindo a inserção da garantia do cobrador. E não foi colocado. E de lá para cá muitas coisas vêm acontecendo. Sendo a exemplo dessa lei que foi lida hoje no plenário, dando prazo para as empresas concluírem a bilhetagem eletrônica. Para discutir toda essa polêmica, o plenário da Câmara Municipal de Cuiabá foi palco de uma audiência pública proposta pelos vereadores Arnaldo Penha, do PMDB, e Luessi Ramos, do PSDB. Na ocasião, foi solicitado esclarecimento da SMTU sobre a retirada dos cobradores dos ônibus sem a prévia comunicação à população e ao legislativo. O ônibus ainda é um ônibus antigo, que está com as portas lá no fundo. Ele não tem visibilidade. Se ele não tem visibilidade, essa responsabilidade é muito grande com os usuários. E isso aí, quem que paga por isso? E sem dizer que nós, três, quatro meses atrás, tivemos medo de ônibus. E foi calculado, na praninha deles, foi calculado que os cobradores estariam trabalhando. Agora a corta não teve desconto, tá certo? E ainda que nós sabemos que tudo é possível ser feito, desde que a população saiba, há uma discussão ampla em cima disso que está aí, modernize os ônibus, e que aí sim nós vamos buscar formas, porque nós vamos ajudar a facilitar isso que está aí. O fim da função de cobrador tem causado transtorno para os usuários do transporte coletivo, que reclamam da instalação do novo sistema por enfrentar diversos problemas, como, por exemplo, a demora para chegar até o seu destino final. É absurdo, né? É só riqueza para o dono da empresa. Só. Só isso. O senhor acha que dificultou mais o senhor andar de ônibus? Não, dificultar não dificultou. Não dificultou para o cobrador que tinha que receber. Eu não gostei, porque atrapalha muito a gente. Gasta muito tempo da gente, cobrador, não tendo cobrador para receber da gente, né? E também na hora dos cadeirantes e tudo, o motorista tem que descer para ajudar ele a descer. Se tivesse o cobrador, seria mais fácil. Eu achei também justo fazer uma coisa dessa, né? Fica muito difícil para as pessoas, né? Eu, por exemplo, a mim não tem problema, né? Porque eu não pago mesmo, né? Mas dificulta para outras pessoas, né? Isso está totalmente errado, porque é muito trabalho para o motorista, né? Está passando troco, abrindo porta, atendendo, né? Pode causar um acidente de qualquer hora, né? Os principais envolvidos nessa discussão se mostram insatisfeitos. Segundo eles, as empresas retiraram os funcionários de suas funções sem aviso prévio e ainda estão sob suspense de que forma será feito o remanejamento dos cobradores para os outros cargos. Só que eles estão acelerando o processo. Foi aceito? Foi, mas tudo no seu tempo. Eles não, eles querem, como fala, eles estão acelerando o processo demais. Tirando uma linha, colocando o motorista já para treinando e tal, e isso não está dando certo. Tanto é que na pesquisa que nós fizemos naquela linha, eu já comuniquei com você, entendeu? E eles estão falando que vai nos capacitar com cursos. Cursos até agora o sindicato fornece. Um curso de informática de um mês, você aprende alguma coisa? Um curso de espanhol, três meses, você aprende alguma coisa? Um inglês, você aprende alguma coisa? Você não aprende. Com que qualificação que é essa? Não existe, entendeu? O que eles estão dizendo não está acontecendo de fato. Houve sim, reaproveitamento de alguns cobradores lá dentro da empresa. Mas não todos. O motorista Elton Moreira dirige um ônibus sem auxílio do cobrador. E admitiu que a responsabilidade aumentou. E que a atenção tem que ser em dobro. Falar você que a gente não tem dificuldade? Tem, tudo nesse mundo. Independente de ter, o cobrador não tem. Porque a gente trabalha com pessoas e trabalha com trânsito. E o trânsito de Cuiabá, ainda hoje, ele é muito caótico. O Cuiabá não está com aquele suporte total para a gente estar trabalhando tranquilo. Independentemente do cobrador ou sem o cobrador. Então você tem que ter um cuidado redobrado. Tem que ter um cuidado com o trânsito redobrado. A carga horária, ela continua assim. Ela não é puxada. Mas o cuidado que exige, ele exige muito. A gente é cansativo, não é brincadeira. Independentemente disso, a gente trabalha com pessoas. Então trabalhar com gente é complicado. A questão também está sendo discutida pelo Ministério Público Estadual. O promotor Ezequiel Borges de Campos instaurou um inquérito para apurar os fatos. Para ele, a retirada dos cobradores deveria ocorrer após a instalação de 100% do sistema de passe eletrônico. Tornando assim o transporte público mais ágil e seguro. Obviamente que a partir disso, cabe às empresas, ao sistema das empresas da MTU, criar mecanismos para que esse cartão seja popularizado. Permitindo que todos que queiram fazer uso do sistema de transporte, no centro, nos bairros, nos mais distantes bairros, tenham acesso a esse cartão. Porque não é possível que o cidadão, que o usuário do transporte, seja impedido de transitar porque ele não encontrou um local onde ele possa fazer a compra ou a recarga desses cartões.